Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje gente é comprinhas na Mega Veste Casa aqui de Jundiaí. A gente foi lá né, pra dar uma olhada, conhecer. Aí eu acabei comprando algumas coisinhas e vou mostrar aqui no vídeo pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram gente, que eu sempre deixo passando aqui na tela e fixado no topo dos comentários. Vão lá nos seguir, estamos mais 25 mil inscritos, se Deus quiser já a gente bate essa meta. Então você que não é inscrito, por favor se inscreva, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder aí compartilhar com alguém que você acha que também vai gostar da gente, a gente vai ficar muito feliz né? Vou começando aqui mostrar do maior pro menor. Não mostrei muito lá na loja gente, mostrei só um pouquinho aí que eu vou deixar passando pra vocês. Mostrando os lençol, só rapidinho, porque tava tocando música, então nem tinha como eu falar, gravar falando pra vocês, não ia dar direito a toral. Aí no final eu vou dar minha opinião aí sobre a loja, se eu gostei, como é que é. Depois que eu mostrar as comprinhas eu falo pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês gente, falando os preços. Aí no final eu falo o valor total que deu, tá bom? Então gente, os valores que eu vou falar é pra quem participa do Clube Veste Casa. Que eu participo né, que você tem que pagar uma anuidade de 50 reais por ano pra poder ter os descontos do clube. Clube Veste Casa é o nome né. Aí você entra no site, se inscreve, paga o boleto, aí você já pode comprar com todos os descontos né. Os produtos da loja tem dois preços, um pra quem é do clube e outro acho que é varejo. Pra quem não é do clube né, que é um pouquinho mais caro as coisas. Compensa se você for pra comprar bastante coisa né. Mas eu recomendo você aí primeiro conhecer a loja e tal. Eu conheci a loja através do Instagram e também vi vários vídeos de comprinha no YouTube né. Que eu amo ver vídeos de comprinha, aí eu sempre tô vendo, aí vi o Mega Veste Casa. Já fiquei louca pra ir. Essa loja Mega Veste Casa tem coisas de cama, mesa, banho e decoração, tá bom gente. Aí eu vou falando pra vocês os preços do clube. O que eu lembrar, eu vou falando pra vocês aí o que era o valor. Mas é muita coisa, eu nem vi o preço no varejo, só vi o preço no clube. Vou começar mostrando esse travesseiro aqui ó. Foi R$17,72 cada. Ó, comprei dois. São bem grandão. Esse e este, tá vendo? São bem grandão, bem macios gente. Porque os meus, só dois preços. Os outros dois, tá uma tristeza. Comprei esse jogo de cama aqui ó, duplo casal. Que tem um lençol de cima, um lençol de baixo. E duas fronhas. Dessa marca aqui ó, Paco Milano. Ó, esse aqui que tá na imagem, mas eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Mas é esse aí, tá vendo? Vou tentar mostrar aqui. Esse aqui ó. Cinzinha. Ó, a estampa dentro dá pra vocês verem. Mas eu vou abrir pra vocês. E ele foi R$36,00. É, R$36,00. No, fora do clube tava uns R$50,00. R$50,00 e pouco, viu gente? Não vou lembrar o valor de tudo. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, é cama casal normal, viu gente? Ó, vem o lençol de elastiquinho da Renan. Aí aqui vem o lençol de cima, né? O lençol de cima, na mesma estampa. E as duas fronhas, gente, ó. Que é fronha grande. Tá vendo? Grande, ó. Grandinha as fronhas. Duas. Ó. Já falei o valor aí pra vocês, né? Foi R$36,00. R$36,00 e R$87,00. Comprei um lençol de elástico pra cama de solteiro. Pra colocar no colchãozinho que fica lá na sala. Que não tem nenhum pequenininho, só tem do grande. Pequeno só tem lençol, não tem lençol de elástico. Ó. Que eu achei super lindo dos flamingos. Com esse tom assim, ó. Branco com verde. Tá vendo? Super lindinho. E foi R$11,88. Fora do clube, tava quase R$20,00. Que eu lembro mais ou menos. Tava quase R$20,00. Se você escutar algum barulho, gente. É da vizinha. E os caras passando aqui. Vão de frente de casa. Comprei duas fronhas que eu achei a coisa mais linda. Pra pôr na minha cama também, né? Comprei essa fronha aqui, ó. Duas dessa. Olha que coisa mais linda, minha gente. Adorei essa fronha. Linda demais. Nossa. Pirei. Queria um forro de camarcimento aqui, eu não. Voltando aqui, né? Fui a dar mamazinho pro Davi, né? Que se apossou-se da minha pulseira. Fiquei sem. A outra, né? Como eu já tinha mostrado pra vocês. É da mesma igualzinha. Aí as duas... Deixa eu ver o valor, viu gente? Foi três e setenta e quatro cada. Eu não lembro quanto era o preço dela normal. Agora deixa eu mostrar pra vocês. Este kit, gente. Eu apaixonei nesse kit, ó. O tanto de bacia que vem. Foi vinte e oito e setenta. Mas lá tava escrito que era trinta e um em alguma coisa. Quase trinta e dois real. Ó, mas ali tá vinte e oito e setenta. Ó. Vem treze peças. Já vou abrir pra mostrar pra vocês. Treze peças nesse tom rosinha. Claro. Que eu amo. É porque aí tá um pouquinho mais escuro. Mas eu adoro esse tom de rosa, minha gente. Vocês já sabem, né? Porque uma coisa que eu preciso é de baciar aqui na minha casa. Vão, minha gente. Vocês não tem noção. É da, essa marca aqui, ó. Mix Home by X-Plax, eu acho. Pode ir na lava-louça, no micro-ondas e no freezer. Tem dois potes de dois litros e meio. Cinco potes de novecentos ml. Cinco potes de seiscentas. E uma torteira de três litros. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? A gente tá dourando. Bacia não vai faltar mais na minha casa. Ó. Essa é rasinha, ó. Guardar a coisa na geladeira é ótimo, né, gente? Restinho de comida. Ó, a tampinha dela é assim. Tudo rosinha, do jeito que eu amo. Né? Esse tomzinho aqui, ó. Que coisa mais linda. Ai, gente. Que lindinho. Ó, gente. Esses aqui são os de... Novecentas. Novecentas ml, ó. Ele é mais... É... Compridinho, né? Mas a tampa é a mesma. A largura é a mesma do outro. Só muda a profundidade. São cinco desses, ó. É bom que quando guarda um dentro do outro, economiza mais espaço, né? Como são do mesmo tamanhozinho, só guarda um dentro do outro. E cinco desses de seiscentas, ó. Ó a diferença. Tá vendo? Mas a tampinha é a mesma. Serve tanto nesse quanto nesse. Ó, os grandes. Esses são de... Esse é de dois litros e trezentos. Ó, iguaizinhos. Tá vendo? Por vinte e oito reais, gente. Eu acho que super compensou. E essa aqui tá dizendo que é uma... Torteira. Que dá pra guardar bolo dentro, ó. Tá vendo? Bolo. Dá pra guardar bolo, torta. E essa aqui, gente, é de três litros. Ó. Adorei o kitzinho completo, né? Comprei também esse kitzinho aqui pra dar pro Gui, gente. Minha irmã que escolheu essa estampinha. Tinha várias lá. Eu mandei foto pra ela. Davi, você tá perreando. Vou cuidar aqui, gente. Mandei foto pra ela ver o copo. Acho que aqui é um garfo e uma colherzinha. Um pratinho mais fundinho. E esse que é mais raso, eu acho que tem uma divisória assim. E um assim. Que é igualzinho o de Davi. Não vou abrir, né? Porque eu vou deixar ela abrir, né? Que é o presentinho do Gui. Aí ela escolheu esse kitzinho aqui, ó. Da Abelhinha. Deixa eu falar o preço pra vocês. Esse kit de alimentação infantil, gente. Com cinco peças. Foi R$25,33. Sem ser no clube. Tava R$40 e pouco. Tá bom, gente? Aí foi R$25 e pouco. Super lindinho, né? Ela escolheu esse teminha aqui, ó. De Abelhinha. Eu mandei lá as fotos do kitinha. E ela escolheu esse. Super lindinho, né, gente? Deixa eu cuidar, gente. Porque o povo já tá botando música, né? Senão dá direito a torar no meu vídeo. Pelo amor de Deus. E o calor está triste. Gente, comprei outra coisa rosinha. Reparem nisso. Ai, gente. Eu fico louca nas coisas rosas, né? É um kit da mesma marca lá. Mix Home by Xplex, Xplast, eu não entendo. Conjunto três potes multiuso. São três plastinhos. Ai, gente. Eu fico doida com essas coisas. Rosinha assim. Do jeitinho que eu gosto. Reparem. Lindo demais. Reparem, minha gente. Se eu posso com um negócio desse. Ó. São três potinhos. Já já eu dei qual foi o preço, né? Aí, é multiuso. Você usa no kit. Deixa eu abrir aqui. Eles são de acrílico. Acho que é acrílico. Eu não sei ainda o que eu vou botar nele, gente. Neles, né? Mas, nos próximos vídeos eu mostro pra vocês. Aqui tá escrito, ó. Nessa casa tem de tudo e mais um pouco. Bom, gente. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Mas tá escrito. Nessa casa tem de tudo e mais um pouco. Adorei. Ó, ele é todo em acrílico. Tá vendo? Aí, aqui tem a travinha assim, ó. Aqui. Abre. Fecha. Nem diga, né? Que eu não gostei dessa cor. Comprei esse processador de alimentos manual. Que eu tava querendo faz tempo, gente. E esse é do grande, ó. Que não é bem um rosa, né, gente? Ó. Não sei que tom é esse. Não sei dizer pra vocês. Qual é o tom. Mas eu acho que todo mundo conhece, né, gente? Que isso aqui é super famosinho. Que você faz assim, ó. Aí, aqui dentro vai triturando. O alimento, né? Pode ser tomate. Eu vou fazer meu temperinho de alho aqui. Que eu coloco alho, cebola, coentro. Aí você coloca tudo aqui. E vai fazendo assim, tá vendo? Cria muito um desse, gente. E esse é grandão. Aí dá certo pra eu fazer meu tempero, né? Porque eu sempre faço bastante tempero. Se eu tivesse pegado muito miudinho, eu não ia dar. Gente, eu nem tinha falado o preço. Disse aqui pra vocês, né? Deixa eu olhar aqui pra dizer pra vocês. O preço já é me esquecendo, misericórdia. Esse kit multiuso foi R$12,44. Não sei quanto era o preço sem ser no clube. Não vou saber. E esse negocinho aqui, ó. Vou olhar o preço. Foi R$25,30. Sem ser no clube, tava R$30 e alguma coisa, gente. Então eu achou, ou era R$30,00, ou era quase R$30,00. Agora só falta isso aqui que eu comprei, ó. É difusor de aromas. Que tem um na sala, esse aqui eu vou colocar no banheiro. Esse é de alecrim, ó. Aí eu vou colocar no banheiro. Que você tira isso daqui e coloca esses pauzinhos aqui. Aí fica o cheirinho no ambiente. Deixa eu ver quanto foi. Foi R$6,63. Fora do clube tava R$7,00 e pouco. Era R$8,00. Não teve muita diferença não, gente. Tá vendo? Comprei também esse sabonete líquido de eva doce. Adoro. Comprei pra colocar lá no banheiro, sabe, gente? Só não comprei o negócio de botar ele, né? Que eu quero comprar um kitzinho lá pro meu banheiro. Porque eu não encontrei lá, gente. Só tinha preto e branco. E eu não quero preto e branco. Esse sabonete líquido foi R$4,00. Eu não sei quanto é que tava fora do clube. Não lembro. Comprei esse padmeia aqui pra mim, gente. Porque meu esposo usou todas as minhas meias pra trabalhar. Desgraçou. Que é aquelas meias... Que eu não sei o nome. Meu esposo diz que é só o que é teu nome. Aí vem três, ó. Nem vou abrir porque você já entendeu, né? Uma rosa, uma azul, uma branca. Que eu tava precisando mesmo. Deixa eu ver quanto foi. R$7,89. Também não lembro qual era o preço fora do clube. A última coprinha, gente. Mas não menos linda. Olha isso, gente. Olha, repara nisso aqui. Que coisa mais linda. Não é uma coisa linda e fofa? É o conjuntinho. Se eu não me engano foi R$16,00 e pouco. Mas deixa eu já olhar. Foi R$15,00, gente. Mas lá tava fora do clube. Acho que tava uns R$20,00. Por aí. Olha. Pipra aqui. Que coisinha mais linda. Rosa. Do jeito que eu gosto. Essa é a minha. Olha, gente. Ah, é o meio. Eu tava super procurando. Xicrinha assim. Linda, ó. Linda, linda, linda. E essa preta é do meu esposo. Que ele quis preta. Tem azul e preta. Ele quis preta. Vim pra aqui. Que coisinha mais linda. Só tá sujinha, né, gente? As coisas lá tinham. Tava cheio de pó, viu? Ó. Linda, linda. R$15,00 cada conjuntinho. Já a xícara e o... Esse pratinho aqui. R$15,00 e pouco. Agora eu vou falar o valor total pra vocês. O calor está triste. Deu R$214,60. Já com o desconto do clube, né? E eu comprei tudo, gente. Só tampar aqui, né? As coisas. Nesse meu cartão de crédito. Ó. Que você pode pedir, gente. No site. É... Você entrando lá no Instagram da Veste Casa. Eles sempre tão postando lá. O Arrasta Pra Cima. Que já leva você direto. Pra pedir o seu cartão. E é cartão de crédito, viu, gente? Você pode comprar em qualquer loja. Aí tem que enviar um monte de negócio, viu, gente? Com as coisas. Eu achei que nem ia aprovar, viu, gente? Porque eu não tenho carteira assinada. Eu achei que eles não iam liberar, mas liberou. E eu fui aprovada rapidinho, viu, gente? Aí demorou uns 25 dias pra chegar. Aí foram essas coisinhas. Já mostrei tudo pra vocês. E sobre a loja, minha gente. Vou confessar pra vocês. Que pelos vídeos que eu vi, né? Em outras vestes de casa. De outras cidades. Tem muito mais opção de coisa fofinha, sabe? Pra quem gosta de coisa rosa. Vazinho. Aqueles cachepozinhos de planta. Decoração. Tinha mais em outras lojas. Eu fui procurando as coisas que eu vi nos vídeos das mulheres. E não tinha. O bom lá, que tem mais de opção, é forro de cama. Essa xícara pequenininha. Agora caneca. Caneca mesmo, maiorzinha. Que eu fui atrás também de umas fofinhas. Não tinha, gente. Tinha mais preta e branca. E é isso, gente. Bacia e forro de cama. É o que mais tem. E essa xícara pequenininha. É o que mais tem lá. É forro, fronha, cadeira, banquinho, travesseira. É o que mais tem. É bom pra ir naquilo de aí, né, gente. Só se chegar mais coisa nova. Aí não sei. Eu ainda prefiro a Maravilhas do Lar, Mundo dos Plásticos, Havan. Que tem mais coisinha fofurenta. Nessa loja não tem muita coisinha fofurenta. Assim, pra gente que gosta de coisinha rosa. Tinha essas coisinhas aqui, gente. Que foi o que eu tinha de rosa, né. Foi o que eu comprei. Agora coisinha fofurenta assim. Espátulazinha, bonitinha. Xícara da grande, desenhadinha, bonitinha. Não tem. Vazinho, bonitinho. E dá virrinho. Ah, que nada de um dia aí. Pode ser que chegue, né, gente. Mas não sei, não. Eu gostei. Pode talvez eu vá de novo, né. Se eu ver lá no Instagram que chegou coisa nova, mais fofurentinha. Senti falta de coisinha fofa pra cozinha, sabe. Mas é isso, gente. Falei aí o que eu achei da loja pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sino de notificações pra não perder quando tiver vídeo novo. Me sigam lá no Instagram, gente. Porque eu sempre deixo passando aqui, ó. Em algum lugar da tela. Sempre deixo passando. Pra você ir lá nos seguir. Também deixo fixado no topo dos comentários o link. Pra você ir lá nos seguir e curtir as fotinhas. Estamos uma 25 mil inscritos. Então, você que não é inscrito. Que eu sei que tem muita gente aqui que não é inscrito. Que custa, minha gente, você se inscrever. Ajuda tanto a divulgar o canal, o vídeo. Pra que outras pessoas possam nos conhecer. A gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. É isso. Se você quer novo, é que seja muito bem-vindo. Deixa aqui, gente, nos comentários. Sugestão de vídeos. Que eu tô sempre lendo nos comentários. Dando coraçãozinho e respondendo vocês. Davi, a gente tá no fogo ali, hein. E o calor está triste, minha gente. Então, até o próximo vídeo. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.